Não, o Marcos fala longe. Estás a fazer um aí, Bobo? Comecei agora, é. Métro defensivo no canteiro, para ele subir no... 5 vitórias seguidas agora. Este é o aniquil que não finalizou, mas... Caramba, que combate. Que combate. Baixo de 5. Vai fazer de uma estrela, ou tal. Ou mais. Ou mais. Já está, já está. Essa é a primeira coisa que eu faço sempre. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Em outubro, vamos à Austrália. É. É. O que é meio? Cheguei aí e nem consegui fazer aquela merda, mas desleio, só vendo aí os olhos, só não me engano fez merda. O que é meio? Cheguei aí e nem consegui fazer merda. O que é meio? Cheguei aí e nem consegui fazer merda. O que é meio? Cheguei aí e nem consegui fazer merda. O que é meio? Cheguei aí e nem consegui fazer merda. O que é meio? Cheguei aí e nem consegui fazer merda. O que é meio? O que é meio? Cheguei aí. O que é meio? Cheguei aí e nem consegui fazer merda. O que é meio? Cheguei aí. O que é meio? Cheguei aí e nem consegui fazer merda. O que é meio? Cheguei aí e nem consegui fazer merda. O que é meio? Cheguei aí e nem consegui fazer merda. O que é meio? Cheguei aí e nem consegui fazer merda. O que é meio? Cheguei aí e nem consegui fazer merda. O que é meio? Cheguei aí e nem consegui fazer merda. O que é meio? O que é meio? Cheguei aí e nem consegui fazer merda. Agora, a jogarem isto... E agora a jogarem... E sabe porquê que eu sinto muito? Porque eu era sempre R.I. um coado... Mas agora não é R.I. um coado... Sempre R.I. um coado ao verde... E quem está habituado a R.I. um coado ao verde... Está fodido, como eu... E como tu, se calhar... Oh pai, oh pai... Como o gatinho, se calhar devia ser R.I. um coado ao verde... Eu também vejo um frio de jogar... Porque eu gosto de jogar sempre com ponta de dança-papas... É tal merda, é R.I. um coado ao verde... É tal merda... Feito! Pum, pum, pum... Pum, pum, pum... Não tenho som nenhum... Por favor... Pum, pum, pum... Olha, o teu option file... Parece o... O som a 2, não é? Não, não é? É fácil, meu filho. E que apagades, cara? Tem, tem. Ah, não. Ah, foi não. Olha, eu tenho do pai e sei a irmã, o... Gatameu, se foi uma boa compa, sabes porquê? Dá para meter a Miog. Ah, se me adaptasse a jogar com a Miog. Com a... 4-3-3. Lá de mim, já vem 4-3-3, era a minha alternativa preferida. E me mendo para o outro lado, achei de gostar. E foi desde o pai de 2016, ao caralho. Comecei a jogar. Jogava com o Bayern de Munique, Robben na frente, não sei como que é, na altura. Jogava com o Robben em S.A. Ele era rápido, como ao caralho. Mas eu também estava num... Agora estou num patamar acima, não é? Obviamente jogava-se com quase... 1.600. Ganhava e perdia, de vez em quando. Agora... O do Pé já jogava mais acima. Vamos? Óbvio. Mas é máquina. Olha. Tá. O Pé, os olhos também... Eu também jogava. No Pé, os olhos também andava sempre... Não pensei que ia aos 9x, mas andava sempre dos 800 e muitos. Aos 10x andava sempre a ser dos 800 e muitos. E eu nunca liguei essa merda. Ah, as pontuações. Vai para baixo, está para baixo? Vê se eu ganho em força. Eu sou o Sobo. Eu sou o Sobo, ô gato meu. Se querem leads, campeões... Ah, vou ver. Não, ele ganhou em força, está ali. Quem é o Giro? Vai envolver maravilha, é isso? Aham. Olha, a pessoa que está magnífica. A pessoa que o Giro deve ser fixa. Ah, e não é falta. Ha, ha, ha. Que anda a comidela, que bem velho. Dona Roma Nossa Botlan, Botlan Botlan, Botlan Ember P Und er ist immer noch am Ball Ball über der Linie Mas faltam Malho Aspas O Mar Gaspar O que é isso aí? E a pescada. Tu viste? Duas defesas do caralho. Parecia um gato. Essas duas defesas, não é? Bernardo Silva! Não, foi o que abri as pedras. Jogasse. Girou. Três golos. Três ou quatro. Três golos. E ganhei nove mil e setecentos gps só para adquirir um espírito de equipa. Não, meu lindo. E ganhei cinquenta moedas. Só voltou-me um leilão. Um jogo especial. Mais uma máquina. Um jogo casual até é fácil. Vou ali de bolas brancas ao co-op. Vou de bolas brancas ao co-op e faço esta merda. Olha, até vou de bolas brancas. Queres ver? Queres ver? Queres ver? Queres ver? Queres ver? Queres ver eu já ganhou mais cinquenta moedas? Não é possível a ter a certeza Se foi um canto pelo tempo Mas é possível ou sim Se não estava, não estava lá Está às prestações Ao retonear-se Às prestações É o comando Eu também conto a isso mesmo com um cinzento O lado de bolinhas brancas Ou aos casuais Sim Não é todo fulido Olha aqui Mas se uma pessoa for à grante e falasse isso E eles se trocam? E falha às vezes Começou a jogar falha Um Nakon Comprou Nakon Raizu Ultimate Não, não O Razer Mento Razer Raizu Ultimate Que passão incrível do Bernardo Este azul Este azul que eu tenho Já troquei para aí três vezes Vai Vai Estes são Estes vão-me vir em minhas bolas Estão-me vir em minhas bolas Estão-me vir em minhas bolas Estão-me vir em minhas bolas São-me branco Que às vezes vão-se passar Eu só quero fazer esta merda, eu quero fazer esta merda, eu ganho acho que eu estou moando. Deve haver aqui um artista de deputado lagado, porque as primeiras já deu sinal para achar o gajo e está aqui tudo para rodar. Está mais cedo um sisquinho. Esta é a merda que está a ler, ela é a melhor opção. Não diga isso. Se lhe saísse o Kane, ele era o melhor jogador do mundo. Não sei nos ouvir como é que é o resto. Calma! Estás sozinho e fizeste aqui. Foda-se! 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 É verdade, a máquina passa direitinho, olha, nestes pés, o Edmin a jogar com a opçãozinha, é que dá, o Edmin... Ah, tem uma corrida de lá, é mas... Vai. 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 Ainda com o Alcávio! O Bernardo é uma máquina! Não! Não vi tudo, não vi tudo mais! Me molete a matar, porra! Pfff! 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 O que é isso? é o papal Onde está o ar? Olha lá, os últimos dois minutos eu com boas brancas, eu acho que o Ronaldo e o caralho, eu não estou a ver agora, eu estou a ver o meu pequeno. Olha lá. Não, tudo mais. Oi. Ah, era para cima. Ah, eu aponto para lá, agora eles vão mandar para lá, é impressionante. Tem igual ao perigo 2.0 de danado. Não é falta? Dá tudo. Ah, é tudo bem. Ah, é tudo bem. Ah, é? Ah, é? Oito. Olha, depois que eu pegava o golo. Eiii. Não é golo. Vai um posto, ainda vai outro. Ah, é? Tu, os dois para cima ou normal ou o que mesmo. Ah, então. Mete o Belote. Mete o Belote. Mete o Belote. Vamos lá. Olha a minha equipa, olha a minha equipa e a equipa do gajo no coloco. Eu estou a dominar o jogo todo, eu estou a dominar o jogo todo, 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 todo. O gajo com o Ronaldo e o caralho, um de bolas brancas. Isto é uma bagunha, olha para isto. Olha para isto. Olha, estou a milhar o jogo todo. Para ganhar 50 moedas, sozinho, para ganhar 50 moedas. Estou sozinho, estou com bolas brancas. Estão sempre no ataque, sempre no ataque, sempre no ataque. Sim. Eu vou mostrar o resultado final. Agora a gente está se marcado. Está bom. Está bom. O que é isto? Esta bela. O que é isto? Esta bela. E a última, mas é isto. 3 e 5. Está na hora. Está me atuindo a zoete. Está me atuindo a zoete. Está me atuindo a zoete. 2 e 5. 2. 3 e 5. Vamos dar equipa deles. Priceless. Como são, não é! Priceless! Gosto, pelo e cueta todo para cima! Está tranquilo. 70 minutos. Jair Zaino. Mete o cantena no lugar do Reinaldo. Olha, podes meter. Olha, o Rodri está a média e centro. Não é que não temos quase nada. Olha, temos o Giroud e o Savic. Eu só quero Ronaldo, só vou procurar Ronaldo. Ah, está. 1-0, estou a ganhar! 1-0, estou a ganhar! 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. É uma vergonha, é isso? É uma vergonha isso? É uma vergonha, é uma vergonha? Isto é do jogo? É uma vergonha, então, faça um pouco com a gente. Essa maravilha, essa maravilha! O que é isso? É isso aí? Oh oh... Não, não. Não, 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 não. O que é isso? Calma! Ganhei! 1-0! Ai, que brinco! Que brinco! Ai, não estou juros! Olha! Olha o Betonelos! Olha para esta merda! Olha a equipa do gajo da minha equipe! Isto não é uma vergonha! Olha isto! Olha o que ficou! Com a máquina! Olha lá! Sozinho os gajos a passarem as bolas! F***! Parece manteiga! F***! E naquele mesmo presente! F***! 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 É na verdade menina! Só para um jogo competitivo, disputar um jogo especial e um alheio! Médio defensivo! F***! 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 Central e Médio defensivo. Tá? Desculpe, Zorão. Desculpe. . . É uma direcção do lado contrário, de um lado... . . . Espirar para o lado contrário em leste, sempre. . E aí E aí E aí E aí E aí Vai para cima, vai para cima E aí 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 E aí